O Brasil foi campeão do mundo pelo segundo ano consecutivo, mas em um quesito bastante negativo. O de vazamento de dados na internet. Foram quase 3 bilhões de dados sensíveis expostos nas redes. Apesar da ousadia dos golpistas, é possível dificultar a vida deles e garantir a segurança virtual. O que parecia ser um simples link de uma promoção de uma página de restaurante se tornou um transtorno para a Daniela. A nutricionista que usa as redes sociais para trabalhar caiu em um golpe e teve o Instagram hackeado. Eu entrei num link de um restaurante que dizia ser uma promoção. E eu acabei caindo, porque a gente acha que realmente acredita que é aquilo. Falei, bom, quem sabe eu ganho e tal, e acabei me inscrevendo nessa promoção. Então eu acredito que seja por conta desse link. Com acesso às redes sociais da nutricionista, o hacker começou a publicar anúncios na página dela, oferecendo eletrodomésticos bem abaixo do preço. Amigos que ele não bloqueou, porque na realidade os mais próximos ele acabou bloqueando. Então os que ele não tinha bloqueado, ele colocava no store esse valor de Pix, 2 mil reais, vendendo geladeira. As contas das redes sociais da Daniela só foram recuperadas depois dela pedir ajuda à Vitória, uma hacker do bem. A Vitória atende diariamente clientes que tiveram as contas hackeadas. A especialista em recuperação de páginas orienta as pessoas para não clicarem em links desconhecidos. Os criminosos usam páginas fakes muito parecidas com as empresas de verdade para enganar as vítimas. Vamos supor que você foi a um restaurante e você tirou uma foto e marcou o restaurante. Eles pegam, eles têm um extrator de dados, eles pegam todas as pessoas que são consumidores daquele restaurante e aí eles fazem um perfil falso. E aí eles vão disparando um monte de mensagem. Ai, parabéns, você ganhou um jantar de graça para duas pessoas. Aí eles costumam pedir os dados, né, nessa o número de telefone e aí chega um link ou código e eles dizem que esse link ou código é para validação. E aí nessa a pessoa envia e acaba perdendo acesso à conta, porque na verdade isso é para fazer redefinição de senha. Eles usam uma coisa do seu cotidiano para te enganar, para aplicar o golpe, porque isso não é um hacker, né, isso é um golpista. Tem um pouquinho de diferença, porque se fosse um serviço de hacker eu não conseguiria fazer o meu trabalho com tanta facilidade. Isso é mais um tipo de estelionatário do que um hacker. O Brasil é um dos países com mais vazamentos de dados. Nos últimos dois anos foram 2,8 bilhões de dados expostos, de acordo com o levantamento da empresa de cibersegurança Exo. Com tantos dados expostos, os criminosos têm ainda mais facilidades em criar golpes para tentar enganar as pessoas. É muito importante usar a autenticação de dois fatores. O máximo que você puder colocar, SMS, WhatsApp, aplicativo autenticador, é muito seguro. Todas as contas que eu recuperei até hoje, nenhuma depois disso foi invadida, porque todas eu protejo com autenticação. É um sistema que até a Apple usa, que é um celular muito seguro.